E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gameplay TV BR, aqui como sempre quem fala é Morpheu e vamos para as primeiras notícias de hoje. E a nossa primeira notícia são os jogos liberados no Xbox Game Pass. Eu vou deixar o trailer deles rodando aí pra vocês, pra ficar mais fácil de vocês identificarem. Mas os jogos liberados são os seguintes. É o Fallout 76, famigerado Fallout 76, né, envolto em uma série de problemas aí, tem dificuldades no dia do lançamento e até hoje, envolvido também com vários problemas com microtransação. Enfim, o Xbox Game Pass está oferecendo aí pra vocês o Fallout 76. Além do Fallout 76, a gente tem também o CrossCode. Esses dois jogos, eles já haviam sido anunciados pela Microsoft, né, que seriam liberados. Mas hoje, de supetão, né, de surpresa, a Microsoft liberou mais um jogo, né, que é o jogo Endless Space, espaço sem fim, né, Endless Space 2. Esse jogo, ele está disponível no Game Pass também, porém, ele só está disponível para PC. Se você tem o Game Pass e joga no PC, você consegue jogar também esse Endless Space 2. E galera, eu tenho uma outra notícia aqui pra vocês, que no mínimo, tá, é curiosa. E quando eu li, eu fiquei P da vida, tá? E eu vou explicar pra vocês o porquê. O site Games Industry, ele trouxe, né, informações que vieram de uma assembleia que houve lá na Capcom. Capcom, bastante conhecida, né, fez o Resident Evil, fez Dragon's Dogma, é dona do Street Fighter, enfim, diversos jogos, né, a Capcom produz. E a Capcom disse o seguinte, tá, nessa assembleia. Disse que 80% do seu faturamento com jogos vem de jogos digitais. Ou seja, aquele jogo que não tem a mídia física, né, que não tem a caixinha, que não tem impressão de, 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 daquele panfleto, né, que fica na, na, na capinha do disco. Enfim, o jogo, ele sai muito mais barato para a empresa. E o que me deixou P da vida é o seguinte, tudo bem que a Capcom ainda não se pronunciou, né, sobre o aumento no valor dos jogos. Mas eu já trouxe notícias aqui sobre o possível aumento no preço dos jogos para a nova geração, né. Como que a gente pode aceitar esse aumento nos jogos, tá, no preço dos jogos, quando a gente tem esse tipo de informação aqui. Então a Capcom tá dizendo, e inclusive, ela diz o seguinte, que a vontade dela é aumentar esse faturamento com jogos digitais pra 90%. Ou seja, se a gente for olhar hoje, 80% dos jogos vendidos pela Capcom são em mídia digital. Apenas 20% em mídia física. E os caras querem aumentar preço, galera. Não dá, não dá pra gente aceitar esse tipo de coisa. Eu entendo, tá, a gente tem colecionadores de games que adoram ter ali o jogo físico. Eu compreendo, acho louvável. Mas a empresa, ela não pode colocar nas nossas costas esse custo aí. Até porque, no caso da Capcom, tá, 80% dos jogos estão saindo, estão sendo vendidos em mídia digital. Mas agora eles querem colocar um preço mais alto nos jogos. E aí, galera, o que vocês acham disso? Na boa, pra mim é uma baita de uma sacanagem essa ideia aí de aumentar os preços, tá. Eu sei que isso aqui tá até um pouco repetitivo no canal, mas é porque todos os dias eu vejo essas informações aqui. As empresas sempre faturando muito, reduzindo custos, né, no caso da Capcom aqui. Que vende jogos digitais, quer vender mais jogos digitais e eles só querem aumentar os preços. Enfim, palhaçada, tá. Digam aí o que vocês acham sobre isso aqui. E pra finalizar esse vídeo, eu tenho aqui uma bomba, tá, galera. O novo jogo da Ubisoft, Far Cry 6, vazou. E ele vazou no site da PSN, tá, na PSN chinesa. Eu vou colocar pra vocês aí a foto pra que vocês vejam, tá, os detalhes. E nessa foto a gente consegue ver vários detalhes do jogo, tá. Um primeiro detalhe que eu posso destacar é a presença do Giancarlo Esposito, né, aquele ator do Breaking Bad. Então, eu fiz um vídeo há algum tempo, né, falando de que o Giancarlo Esposito, ele estava envolvido em um jogo. No vídeo eu cheguei até a falar que ele ia participar de um novo Call of Duty, mas agora a gente conseguiu ver que, na verdade, é para o novo Far Cry, né. Nesse vazamento, a gente conseguiu ver a data de lançamento do jogo, que vai ser no dia 18 de fevereiro. Um outro detalhe importante é que ele vai ter o Smart Delivery, né, assim como o Assassin's Creed Valhalla. Isso é muito legal por parte da Ubisoft, né, que comprou, em definitivo, a ideia do Smart Delivery. E, galera, eu vou dar uma lida aqui na descrição completa pra que vocês entendam e possam saber tantos detalhes quanto estão expostos aí nessa postagem. Vamos lá. Bem-vindo a Yara, um paraíso tropical congelado no tempo. Então, o nome do lugar, né, em que a gente vai jogar é num lugar chamado de Yara. Como ditador de Yara, Anton Castilho pretende restaurar sua nação à sua antiga glória, por qualquer meio. Então, esse aqui, né, será o nome do vilão. O nome dele vai ser Anton Castilho. E me parece, né, que será... parece não, né, é quase certo que será o ator de Breaking Bad, aí, que será o Anton Castilho. Com seu filho Diego, que a gente pode ver a foto aí de um menino, né, seguindo seus passos sangrentos. Sua opressão cruel desencadeou uma revolução. Lute pela liberdade jogando como Dani Rojas. Então, aqui, a gente já vê também quem que vai ser o protagonista, né, quem que será o personagem com o qual a gente vai jogar. Fica meio difícil da gente entender aqui, ó, por esse nome Dani Rojas, se será um homem ou uma mulher, né. Eu não sei se... eu acredito que em espanhol, né, Dani, sei lá, entra pra Daniel ou pra Daniela, sei lá, eu não consigo ter uma noção aqui se será um personagem masculino ou feminino, né. E torne-se um guerrilheiro para libertar a nação. Lute contra tropas de Anton, no maior Far Cry já visto. Aqui a gente consegue, né, até ter uma outra ideia, né, uma outra visão aqui do que vai acontecer. Provavelmente a gente vai ter o maior mapa de Far Cry, né, pelo que tá descrito aqui, será o maior mapa já utilizado num jogo do Far Cry. Os mapas de Far Cry costumam ser bastante grandes, né. Empregue armas, veículos, amigos e muito mais para queimar o regime tirânico. Então a gente vai fazer uso ali, né, de alguns amigos, né, durante o jogo. Isso aqui também é bastante padrão, né, nos jogos do Far Cry, a gente sempre tem uma galera ali que a gente pode contar. E aí, galera, digam aí o que vocês acham. Cara, eu sou muito fã do Jean-Carlo Esposito, o trabalho que ele fez lá no Breaking Bad foi sensacional. E eu acho que vai ser muito legal ter que lutar contra ele aí. Será que ele vai estar envolvido com drogas também, né, remetendo pra gente, né, aquela ideia de Gus Fring, né. Seria bem legal, seria bem interessante. Galera, só pra lembrar pra vocês, tá, o evento da Ubisoft Forward, eu vou fazer aqui a transmissão. Então não esquece, se inscreve no canal, ativa aí o sininho e curte esse vídeo se você gostou, tá. Digam aí também, não esqueçam, digam aí o que vocês acharam desse vazamento aqui, desse novo Far Cry 6. Galera, então é isso, esse aqui é só o primeiro vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, valeu, fui!